Música Estou aqui para falar uma dica importante para você Você que comprou o seu computador e quer ser profissional aí e não sabe como faz Igualzinho eu, eu quero ser profissional hoje em dia Eu quero saber mexer no computador, sabe para onde eu vou? Micro Delta, é isso mesmo, uma empresa com alta tecnologia para dar uma força para você E viu, você vai ser um profissional em instantes, olha só Quero falar aqui comigo, olha só Auxiliar em logística, auxiliar em administração, atendente de farmácia, inglês Informática básica e avançada, web design, hardware e redes para computadores, alfabetização e recepcionista Eu falei da Micro Delta, sabe onde fica? Olha só, rua Augusto Elias Santos 335, centro de Delta Tem um telefone para você, fala lá Olha só, 9179-6232, Tatiana e Vanessa Eu falei Micro Delta A empresa com tecnologia para dar uma força para você e sua família Com qualidade e profissionalismo, tá bom? Micro Delta E aí O verso 1 In 1983 This is the world of today Obrigado.